Minha vida, minha vida é prova do amor que tens por mim, Deus Se vivo é porque a tua bondade, a cada dia tem me alcançando, Deus E eu contemplo a tua bondade a cada amanhecer E eu contemplo a tua bondade em tudo que eu faço E eu contemplo a tua bondade até quando eu choro E eu contemplo a tua bondade me cercou Hoje eu quero dizer que és bom Por tudo que faz em minha vida, hoje eu quero dizer que és bom Hoje eu quero dizer que és bom Por tudo que és para mim, hoje eu quero dizer que és bom Eu contemplo a tua bondade a cada amanhecer E eu contemplo a tua bondade em tudo que eu faço E eu contemplo a tua bondade até quando eu choro E eu contemplo a tua bondade em tudo que eu faço E eu contemplo a tua bondade em tudo que eu faço E eu contemplo a tua bondade me cercou Quando estava perdido e morto no mundo do pecado A tua bondade me achou A tua bondade me achou Quando não mais havia esperança de vida para mim A tua bondade me achou A tua bondade me achou Quando estava perdido e morto no mundo do pecado A tua bondade me achou A tua bondade me achou E quando não mais havia esperança de vida para mim A tua bondade me achou A tua bondade me achou E quando estava perdido e morto no mundo do pecado A tua bondade me achou A tua bondade me achou E quando não mais havia esperança de vida para mim A tua bondade me achou A tua bondade me achou E hoje eu quero dizer que és bom A tua bondade me achou Quando estava perdido e morto no mundo do pecado E hoje eu quero dizer que és bom O que é 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 Obrigado.